Passar os dias a sofrer Provoca as ias, faz doer Um geladinho ou algo bom, agora quero lamber Doces, gosto muito de pudim Atirei lucinhos para mim Oh doces, com chantilly sempre comi Para cima de um queque eu subi Doces, doces, doces Olha para ti pobre doce, terás cobertura Boa resposta vem já a seguir A cobertura de geladina, geladina Para menino, para menina